E para qualificar a produção das comunidades quilombolas, garantindo segurança alimentar e renda, mais de 4 mil famílias em situação de extrema pobreza estão sendo atendidas com serviços de assistência técnica e extensão rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O investimento é de 7 milhões e meio de reais. E ainda esse ano, mais 4 mil e 500 famílias quilombolas vão ser atendidas dentro do Brasil Sem Miséria.